Bom dia a todos vocês. Eu estou muito feliz, satisfeito por devido aos surdos estarem aqui presentes, também vocês que são ouvintes, os intérpretes estarem aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, por estarem aqui também à mesa, composta aqui dessas importantes presenças. Eu gostaria de ser sucinto e resumir a respeito da importância da língua brasileira de sinais, pois devido a grandes problemas, nós diminuímos. Por exemplo, já foi explicado, eu tive até a oportunidade de pegar algumas coisas de verdade. Gostaria de complementar alguns assuntos a respeito da importância da língua de sinais, a respeito também da legenda, do curso de letras libras. E é importante colocar os intérpretes, não diminuir, mas somar, aumentar, porque nós temos dificuldade de compreender. Por exemplo, no curso de letras, nós não conseguimos visualizar, não temos acessibilidade a isto. Também, aqui no Senado, com respeito aos intérpretes que estão sendo deixados de lado, estão diminuindo até a questão de proporcionalidade de números. E a cultura surda, a importância de destacar a acessibilidade, então nós precisamos aumentar e não diminuir. Por esse motivo, quero destacar a importância da língua de sinais para vocês, ouvintes que não conhecem a importância da cultura surda, com respeito à acessibilidade. Sim, falta, falta sim, intérpretes, faltam muito, de verdade, legenda oculta. Nós sentimos, sim, abaixo, sentimos, a nossa sensação é que nós não estamos sendo levados em consideração. Por exemplo, quando no emprego o chefe chama a gente para alguma coisa, como que nós vamos fazer para comunicar? Então, estamos sendo jogados abaixo. Também, com respeito à mensagem, em todos os estados, precisamos levar avante, aumentar a proporção da língua de sinais. Por isso, por esse motivo, estou aqui presente, o Suíde me convidou e estou aqui representando todos os fundos, pois eu tenho experiência de vida e quero, então, estimular a vocês a língua de sinais. Não é isso? Então, por favor, vocês que são ouvintes, respeitem a língua de sinais tão importantes, a nossa comunicação. Por favor, a vida de vocês. Muito obrigado por estarem aqui presentes e é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.